Olá vocês do Mecânico Online, tudo bom? Hoje eu estou até de óculos escuros porque o sol está pegando Mas é para mostrar esse lançamento que acontece agora 11 horas da manhã, 15 de fevereiro Um novo veículo da Ford, a picape Maverick Escreve Maverick, né? Ah, está se falando Maverick Eu tenho certeza que o pessoal da concessionária vai entender Quando você chegar lá e falar da Maverick Uma nova picape que vem com uma proposta diferente Ela procura entregar as capacidades de uma picape Mas com conforto, dirigibilidade e tecnologia Para quem procura um SUV Será que ela realmente consegue entregar E oferecer essas características nesse lançamento? É o que eu vou mostrar para você a partir de agora Eu sou Tarsísio Dias, profissional e técnico em mecânica Além de engenheiro mecatrônico e radialista E vou mostrar todos os detalhes de um novo veículo Para você conhecer que é a Ford Maverick Voltamos então para mostrar todos os detalhes desse lançamento O que acontece hoje aqui no Mecânico Online Que é a picape Maverick Apesar de ela ser importada do México A parte de engenharia da Ford aqui no Brasil Fez todo um trabalho de adequação desse veículo Então no aspecto, por exemplo, do combustível Para o nosso combustível, ele tem 30% de etanol Então foi adequado A suspensão também tem um trabalho muito bom E eu vou aproveitar para mostrar mais detalhes Esse veículo que chega agora no mercado brasileiro Vamos então falar do design que combina formas e funções O que é bem interessante aqui na Maverick Aqui na dianteira, a gente tem um farol aqui em C No formato de C E logo abaixo o DRL Que é aquela luz diurna Na sequência, um pouco mais abaixo aqui Tem os ganchos, tanto de um lado quanto do outro O que mostra ainda a capacidade de robustez De trabalho que esse veículo tem E falando em eficiência energética Essa grade que fica aqui na parte dianteira Ela é aerodinamicamente ativa Ou seja, conforme o funcionamento do motor Da necessidade de uma maior ou menor temperatura Ela vai abrir ou fechar as aletas aqui Para ter o arrefecimento do motor Para a gente ver os detalhes Dessa motorização 2.0 turbo Que funciona unicamente a gasolina Deixa eu abrir aqui Essa tampa é muito leve Já gostei aqui do acesso, da facilidade E aqui a gente tem um motor 2.0 turbo Com injeção direta O cabeçote e o bloco E os pistões são de alumínio Que garantem mais durabilidade E ao mesmo tempo mais eficiência energética No melhor funcionamento Que rapidamente esse motor chega na temperatura ideal Ele produz 253 cavalos de potência Que é um número muito bom E quando a gente fala do torque 38,7 kgfm de torque Para você ter uma ideia Aquela sensação realmente de quem está dirigindo Para sair da inércia O carro está parado Do 0 aos 100 km por hora Você precisa de apenas 7,2 segundos Vamos então com esses detalhes Da lateral do Maverick Ou da picape Maverick FX4 Off-Road Esse adesivo aqui Que é característico da versão E que leva mais esportividade para o modelo Assim como robustez também A gente observa que a linha de cintura É mais baixa Isso facilita em que? O acesso Então você tem muita facilidade No aspecto do acesso E tem também a linha de cintura aqui Junto aos vidros Um outro detalhe que esse carro tem Que é muito interessante É a acessibilidade Eu estou com a chave no bolso Venho aqui e coloco a mão Já abro a porta E também passando a mão aqui na parte de baixo Eu já faço o travamento das portas Um outro detalhe Eu quero curtir uma praia Uma piscina Não quero levar a chave Eu posso colocar as senhas Diretamente aqui Eu tenho um controle aqui de senha Então fica muito fácil fazer A acessibilidade Inclusive deixando a chave Dentro do veículo Aqui ainda na lateral No espelho retrovisor A gente tem os piscas integrados E a característica ainda dessa versão FX Que a gente já viu lá no adesivo Continua aqui na rodas Rodas de 17 polegadas Que carregam mais esportividade E a característica off-road E a característica off-road E a característica é a característica A gente vê logo aqui as lanternas e no meio a gente tem uma barra fazendo essa ligação, onde a gente encontra o logotipo da Ford e o nome Maverick. Aqui a gente tem um reboque, então a facilidade de colocar um reboque aqui é de até 499 kg. Na hora que você faz essa ligação, o veículo já identifica e mostra essa informação, inclusive tem um modo de condução para você utilizar o reboque. Olhando mais a tampa traseira, a capacidade aqui da caçamba. A gente vai para essa tampa aqui, 150 kg de carga, ela suporta. Enquanto na caçamba você pode transportar até 617 kg. Essa é a capacidade e vou mostrar mais alguns detalhes da versatilidade dessa caçamba, que inclusive tem abridor de garrafa. Um outro item legal, esse compartimento aqui. Nesse compartimento, tanto de um lado quanto do outro, existe até mesmo a funcionalidade elétrica. Então você consegue fazer uma ligação, a gente até brinca de hackear o veículo, desde que você possa ir com a imaginação, configurar ele da forma que você precisa para a sua necessidade. E eu vou mostrar um pouquinho também de quem vai na parte traseira aqui da Maverick. Primeiro, em função do entre-eixos, do comprimento do veículo, a gente tem um bom espaço interno. Então eu fico aqui, eu estou no banco traseiro, já estava com o ajuste do banco denteiro para a minha posição. E aqui na parte traseira o espaço também é muito bom. O joelho fica aqui, 90 graus, o que vai resultar em uma viagem muito menos cansativa para você. Quer mais conforto? Tem aqui o descansa-braço central. Tem também duas portas USB e mais um gancho aqui na parte inferior. Fora os lugares para colocar jornais e revistas. Uma outra curiosidade que meu bem vai mostrar aqui, na porta, você vê que o puxador é dividido e não é por acaso. Ele é dessa forma para poder comportar garrafas de maior capacidade de volume, quando a gente fala de um carro que é versátil para robustez. Mas um outro detalhe muito interessante eu vou mostrar aqui no banco traseiro. Normalmente abaixo do banco a gente encontra o tanque de combustível. No caso da Maverick, a gente vai, vou levantar aqui, coloquei aqui no ângulo de 90 graus, o que é bem legal na acessibilidade. E eu tenho aqui um porta volumes de 73 litros de volume. Posso colocar o que eu quiser e ainda tem toda a capacidade plástica, o que vai facilitar aí na hora da limpeza. Depois é só puxar, soltar, o banco já está no lugar. Vou colocar o cinto de segurança, que eu já mostrei para vocês aí no aspecto de facilidades para entrar no veículo. Você só precisa chegar com a chave inteligente e estar no bolso. Você entra facilmente apertando aqui na manopla e já tem acesso ao veículo. É notável a qualidade que a gente vê aqui no acabamento. Os bancos têm um acabamento muito bom, todo o revestimento e ao mesmo tempo eles seguram muito bem. Eu gostei bastante aqui do banco. Regulagem elétrica para o motorista, então é muito fácil encontrar a melhor posição. Já para o passageiro, a regulagem é manual. Então aqui eu já falando para vocês do aspecto do banco, a qualidade do acabamento, não só dos bancos, mas também áreas emborrachadas, suave, ao toque. A questão do acabamento, eu gostei muito do acabamento, dos encaixes. Impecável, realmente destaque a qualidade desses acabamentos que a gente tem aqui. O volante, você tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade, então você fica fácil, né? Ajuste do banco elétrico e mais o volante com regulagem de altura e de profundidade, você encontra facilmente a melhor posição para dirigir. Deixa eu até desligar aqui o pisco-alerta. Aqui do lado esquerdo você tem alguns ajustes que você pode estar fazendo também de iluminação, questão de farol, tudo. E aqui o volante multifuncional que a gente já mostrou, onde você tem, por exemplo, o piloto automático e tem também o acesso às funções de multimídia. Navegando mais, tenho aqui na parte central do veículo uma área muito boa, eu tenho esse porta nichos aqui, né? Você tem o apoio de braço e aqui pode colocar mais alguma coisa. Tudo com revestimento, o que é bem interessante, que é protegido, que a gente observa aqui e sempre combinando as cores do veículo que a gente observa. Muitos portas, objetos espalhados aqui, então fácil, guarda as coisas. E a grande maioria tem, feito aqui, tem uma proteçãozinha emborrachada, então o celular vai aqui e ele não fica batendo. Então fica tudo muito confortável. O silêncio da condução desse veículo é um destaque, o comportamento dele realmente chamou muita atenção. Aqui a gente tem a multimídia de 8 polegadas, a central multimídia da Ford, com toda a conectividade e facilidades. E já aqui na parte central, o painel central de instrumentos, o quadro de instrumentos de 6,5 polegadas, onde você também tem muitas configurações que você pode estar verificando. Vou até falar para vocês, eu estou gastando 15 litros de combustível, gasolina, unicamente gasolina, para rodar 100 quilômetros. Nessa parte aqui central, os ajustes da multimídia, o volume, né? Você pode mudar a estação, saída do ar-condicionado muito bem controlado e o ar-condicionado dual, que é aquele que tem uma temperatura para o motorista, e uma temperatura para o passageiro. Então, quando você chega aqui nesse botão, você aperta e você tem o acesso da janela, tudo de forma automática, aqui diretamente na parte central do veículo. Vou manter agora ela fechada, mas é muito prático e funcional que tem aqui no console central. Temos também aqui essa posição onde você liga e desliga o veículo e mais duas portas USB para a conectividade. Quando a gente fala de conectividade da multimídia, eu preciso estar utilizando o cabo. Então, é preciso ter aqui o cabo, conecto aqui no celular, por isso que eu ando com ele e o celular anda aqui. Ele não tem, por exemplo, o carregamento por indução do celular, não está disponível nessa situação. E chegando mais ainda aqui na parte central, onde o motorista tem muito contato, você tem aqui o câmbio, simplesmente com uma chave seletora. Então, você seleciona a marcha aqui diretamente. E uma vantagem é que quando você para o veículo, ele automaticamente já muda para parque, que ele identifica quando puxa o freio de mão, por exemplo, ou quando você abre a porta, o que é bem legal. Controles que a gente tem aqui, comando eletrônico do freio de mão. Isso é bem legal, é mais praticidade, facilidade, não fica aquela alavanca aqui no meio. E temos mais comandos. Esse primeiro aqui, ele faz os modos de condução. Então, conforme seja o piso, o escorregadio, o normal, ou até mesmo se for levar um reboque, você vai utilizar essa função aqui para escolher o melhor modo de condução. Aqui no meio, você habilita e desabilita o controle de tração. Vamos sempre deixar ligado, tá? Já esse aqui, que está com o ON, até ligado aqui, é o Hold. Então, essa função Hold, ela é muito interessante no dia a dia, no trânsito, no ande-para. O que é que acontece? Todo carro automático, quando você para no semáforo, por exemplo, bota o pé no freio, quando você tira o pé do freio, o carro tende a andar. Com a função Hold ativada, quando você está com ela ativada, parou no sinal, no semáforo. Botou o pé no freio, dois segundos, tirou, o carro se mantém parado e você pode descansar aí, seus pés, suas pernas, o que é bem legal. Aqui você tem a função de Start e Stop. Essa função facilita muito para a eficiência energética. É aquela que quando o veículo para no semáforo, por exemplo, ela desliga o motor, voltou a acelerar, o carro volta a funcionar. E essa última é o HDC, o Hill Descent Control, que facilita o veículo em descida zinges. Você aperta esse comando, ele faz a descida em segurança. Vou aproveitar agora para um teste dinâmico noturno, diferente, para mostrar os diferenciais e o funcionamento, o trabalho de engenharia aqui na nova picape da Ford. Pé no freio, venho aqui no botão, já liguei o motor, o visual é muito bonito, o painel digital aqui mostra logo o veículo, um videozinho, uma animação bem legal. O câmbio é giratório, então é muito fácil colocar aqui a marcha. O comando do freio de mão é elétrico, então basta acelerar que o carro já solta o freio de mão e você pode destravar também, o que é muito mais fácil. Aqui a gente tem uma câmera, uma boa definição na qualidade da câmera, colocou aqui novamente em drive, a gente já sai para fazer só um teste mais rápido, dinâmico. Essa motorização 2.0 turbo diesel da Ford, comportamento muito bom dessa motorização, trabalhando com a transmissão de 8 velocidades. Você vai poder conferir isso e essa relação, as mudanças de marchas que acontecem sem tranco, sem delay, agora. O veículo é leve, são 253 cavalos de potência e um torque de 38,7 kgfm. Então você pisa, ele responde rapidamente, tanto no início, quanto também no aspecto da retomada. O trabalho da suspensão é excelente. A forma do ruído, o trabalho que foi feito de engenharia nesse veículo, não tem ruído aqui dentro do habitáculo. O carro é muito silencioso, se dissesse que ele era elétrico, você iria até acreditar. O carro é muito silencioso, o barulhinho aqui, vou até diminuir um pouquinho o ventilador, porque é o único barulho que tem aqui, é o único som, porque o veículo é muito silencioso, motorização 2.0, mas que você não escuta barulho nenhum aqui na cabine, o índice de inteligibilidade, de conversação aqui é muito bom, você fala baixo e todo mundo escuta. Gostei bastante aí das funcionalidades. Então a gente pode estar falando aí de uma direção com assistência elétrica que responde muito bem também, você está o tempo todo aí com controle do veículo, uma transmissão que trabalha, se comunica muito bem com essa motorização 2.0, então, como eu já falei antes, não tem trancos, não tem delay, não tem aquela subida de rotação para mudar de marcha. O câmbio aqui está trabalhando muito bem com essa transmissão dos melhores veículos que eu já avaliei aí nesses 22 anos aí de Mecânico Online, eu diria que a picape Maverick, ela realmente chamou muito a atenção na dinâmica veicular. A forma como esse veículo se apresenta é bastante positiva, é bastante positivo em função do bom trabalho dinâmico e da forma como ele funciona. Fiz uma viagem com ele, peguei a estrada, muito silencioso, e o tempo todo com a motorização disponível, muito bom e fácil de conduzir. A gente não pode também esquecer de falar dos itens de segurança, então tem uma tela agora que eu vou mostrar aí todos os detalhes, o pacote de tecnologia em segurança que a Maverick apresenta. Eu não poderia também deixar de falar do preço. A gente está em fevereiro de 2022 e a picape da Ford chega por R$ 239.990. A garantia são de três anos e tem também um plano de revisão com preço fixo. Eu vou aproveitar e vou mostrar agora algumas telas da apresentação que a Ford realizou para a imprensa com o resumo das informações da picape da Ford, para que você possa ter aí mais informações e, claro, observar de acordo com a sua necessidade. E aí E aí E aí E aí E aqui tem um porta-luvas com ajuste suave. Então é isso pessoal, vamos chegar no final de mais uma avaliação aqui do Mecânico Online, e dessa vez a nova picape da Ford. E não é só uma avaliação, é uma avaliação e lançamento da picape Maverick, onde a gente mostrou todos os detalhes e funcionamentos para você conhecer aqui no Mecânico Online, tá bom? Um grande abraço, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.